AYAKATI SA BANGA O que a gente está por lá. eu não vou bater! eu não vou bater! eu não vou bater, eu estou relaxando! com eles podem começar, eles vão pagar par anábia! eles vão pagar por aí! eu não vou pagar os daqui! o carro está ali, eu vou pegar o carro, eu vou pegar o carro! o carro está! o meu carro está! ele descobre? ele é um carro, ele descobre. você não quer fazer o carro está em prévido? A CIDADE NOVA 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 Como você conhece essa situação? Mas isso é muito bom. Você não sabe quem sabe. Isso é muita coisa? É uma coisa que a pessoa conhece sua filha. Como você faz uma coisa como se fez. Essa é a situação. Você fala aqui, pô. E tem que ir embora. Ela ficaわかando para vir e ir embora. Mas ela fica chegando atrás. O que é isso? Os Coffee l forwardi para mimar o seu próprio corpo, ele se chama do seu exame, e seu corpo trazia as duas mãos, eles estão precisando do seu coração. Então, sempre que você conhece que você realmente conhece com ele, Você conhece que você conhece que isso? Você conhece que você conhece essa questão? Você conhece que ela tem uma graça fria? Sim. Mas por que não antes, por que hoje? Mas por que não antes, por que não antes? Essa é minha vez. Se não faz alguma coisa assim. EstamosDAY. mant villains nesta. попarse, sei que vai começar. Coa! Está é 이런 coisa. Ah, certo? Ah, minha foda aqui. Muito bom, Amze! Muito obrigado! Você não conhecia o que você está aqui, mas que é muito importante por muito tempo para você, ou para você ter um dinheiro ou quem está aqui? Eu fui ver com o dinheiro. Eu não sei ver quem está aqui, mas eu tenho um dinheiro para o que eu chamo South Africa, mas eu não estou aqui. Por isso, eu estou aqui com a dolar, 5 dólares. Watu naza kansa kuhisi tunda-toka Shinde, sonho de Basti Basti na Steve Ward Kwa Kisumbua, mala muongeze mama pesa kwenye biashara yake Mala anuendingaya kwa kibinarsti, lakini pia lome mzahadia mkia wako Zahadi kubwa sana Na amini kwa ke mzahadi kubwa sana kumeva kutoka kwa jako Japo kona ya mecha kuzahadia zawadi piya, japo ni ya kuake ya mtoto Hizinho, pesta zile, zile, bado zipo, na mpaka sa service bado umatumia kama shingapi? Ya, mitikasi, yani, kwenye zile ela zile zimetumika kidogo. Na ndio, minifanya, mpaka, nimipata jeulia kongezea kidogo, ilia baka kaisa mzuri. Kweo, hile ela bia mitumika. Na, kwa sabu, zitangu ni mwoi, just ya pufanya kitu kikubwa sana. Yani, kadindalia mtoto, respect, kadifumilia vingi kukweli, mini mkorofi. Kwa sabu, hile vina niva, mbembe ni nava wa kutosha. Kwa vumilia sana, kwa ni mwona mtu mamuki ambaye, ma vumilia vitu vingi kama hivu. Ni, ujasiri waka, umifanya mpaka, akaisa mzuri, kwa sababu, akikasi mzuri ye, ni, pongezi na uja kwangu. Kwa hiyo, kwenti kubwa, ni kwamba, familia hawa hoto na magali. Lakini, sio geli laki, na geli za familia. Kwa hiyo, na kesu wapa naratiba, kwa honda kwa humuro gyoro, samutakutia tudeleva, ampeleke kwa hili, wazazi wawa one, misi toenda kikuwa hili. Minda mitikasi mingini, lakini, nafiki wata fry sana, kwa sababu, wataona kwa mtoto wawa, wajampo wa msambi nungu. Mimpa mtu mbae ya majelewa. Mama kwa nalamika, kesi kubwa koko hiyo ni mwongo? Hiyo, hili, mini mwongo sana. Hiyo, sezi kuikataa hiyo kesi. Hili, ni bande ya haki, ananza maisha mingini. Minini ambachi unamuwa hiyo? Nimeenitacha uongo kiyo kwa hiyo, mwongo kwa hiyo. Sijakataa, mini mwongo sana, mwongo kwa hiyo kwa hiyo. Nakatika, swala kufumilia uongo, ndo mwana nakutambaka mekaka kwenye Discover 4. Kikuwa hizi kufumilia hizi, mbu na adik się ak hardenkach uongo. Kami jako wabolu naye, mwongo kwa hiyo. AkanRay M Опres kelewish na 7 dobra materia. Konชed is pakaali ... Kupa powatia kwa halos. Halos uongo kwa hiyo, mwongo Afghanistan wala na damu uongo pwedi. Mwa veremo na damu uongo pwedi na damu uongo. Chiri wala kwa umano mwongo kwa hiyo. Mwako kayo kj theories. Kwa hiyo. Mwakoupa mpwesyogu uongo na kaonu. Sijaka sana studio. Ywa kiyo tutPI wala. Obrigado.